Fala empreendedor, empreendedor, Alex Moro quem fala, efeito empreendedor na área aqui, tô no meu e-commerce, tô trabalhando e hoje eu acordei, são agora exatamente 7h03 e hoje eu acordei às 5h e eu queria te passar uma impressão de como tá sendo acordar às 5h. Então se você é novo no canal, se inscreve, deixa o joinha e se você não é novo, já é de casa, fica à vontade, beleza? Já deixa um comentário aqui abaixo. Bom, eu entrei naquela coisa de acordar às 5h, bem antes de ficar na moda, eu já acordava às 5h, hoje tá na moda o 5M Club, mas eu acordo acho que desde 2015, eu venho tentando acordar às 5h. Por que eu venho tentando? Você sabe que não é fácil acordar às 5h, então tem semanas que eu consigo acordar às 5h, tem semanas que não, tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Mas agora, quando eu tô gravando esse vídeo, eu acredito que eu já implementei o hábito. Eu venho acordando 5h constantemente. E eu queria te passar o que isso tem feito na minha vida. Bom, se você não acorda cedo, pensa só. Depois que eu li um livro chamado, acho que O Milagre da Manhã, acho que é esse o livro, eu entendi que acordar às 5h da manhã, eu estaria na frente de outras pessoas. Pensa só, todo mundo tem o mesmo horário, o mesmo tempo, né? O tempo é uma coisa que é muito democrática. Eu, você, Silvio Santos, Flávio Augusto, temos o mesmo tempo. Só que o que determina é o que a gente faz nesse tempo. Só que pensa só, o meu tempo, ele é meio escasso, por conta de três empresas e um monte de coisa acontecendo. E o seu tempo, como que ele é? Vou falar de mim, então. O meu tempo, por ser escasso, eu vi que eu faço muitas coisas ao dia, eu trabalho, hoje eu trabalho pra ter agenda livre, legal? E eu queria que você entendesse que acordando mais cedo, no caso, às 5h da manhã, eu consigo cuidar da minha máquina. A minha máquina, a minha máquina, o meu hardware e o meu software. Meu hardware e o meu software, legal? Pensa só, eu tava com uma desculpa que eu não consegui ir pra academia, que eu tava engordando, eu tô engordando e tô com a pressão alta, porque eu não tenho tempo. Eu acordo, tenho que ir pro escritório, só que tudo isso são historinhas que eu conto. Historinha que eu conto falando, eu não tenho tempo. E aí, quando você começa a acordar cedo, é difícil. Mas você começa a acordar cedo, você começa a ter tempo pra fazer as coisas. Antes, eu tava acordando cedo pra trabalhar. Ainda faço isso algumas vezes. Eu acordo às 5h da manhã e vou pro computador. Cara, quando chega 8h da manhã, eu falo, caraca, o mundo tá começando e eu já fiz coisa pra caramba, meu. Coisa pra caramba. É gostoso. Então, hoje em dia, eu tô acordando e tô indo me cuidar. Eu tô indo fazer uma caminhada, tô indo correr na esteira, tô indo correr na praia. Eu volto, fico tranquilo, leio um livro, penso como vai ser o meu dia, imagino um dia perfeito pra mim. Eu cumpri as minhas metas, eu tenho aquela sensação de chegar no final do dia e ter cumprido. Eu tomo um café da manhã digno, eu faço o meu café. Quando eu chego no escritório, é 7h30 ainda. Que nem agora, são 7h. Eu tô no escritório, já gravei vários vídeos, já respondi meu WhatsApp. Eu fiz coisa pra caramba, já mandei e-mail, fiz coisa pra caramba. Como você tá? Você tá contando historinha? Que não tem tempo pra fazer as coisas? Acorda mais cedo. Mas Alex, eu não consigo. Eu já gravei um vídeo aqui no canal de como acordar 5 da manhã. Tenta, testa. Não é fácil mesmo. Se fosse fácil, o mundo inteiro acordaria. Se fosse fácil, ter um e-commerce? Todo mundo teria. Quando eu tô te passando, olha o resultado que eu tive. Eu reparei que eu acordando cedo, durante segunda a sexta pelo menos, eu ganho, tipo, 3, 6, 9, 12, 15. No final do ano, eu tenho mais ou menos uns 4 meses a mais de trabalho. Tem noção que é isso perante a população? E tem gente mais louca ainda. Tem o Tiago Negro, o primo rico, acordando às 4h30. Porque falam, meu, já que tem, se 3, se 5% da população acordam às 5, eu quero fazer mais esses caras que esses caras. Vou acordar às 4h30. Pensa nisso. Faz um teste. Pensa nisso. Tenta. Mas Alex, eu acordo. Segue o Jojota. Água. Acordou? Água na cara. Água. E eu te vejo no próximo vídeo.